Oi meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui para o nosso canal e hoje vamos fazer uma receitinha deliciosa gente, não sei se vocês já comeram, mas a receita de hoje é bolo de abóbora com coco, é isso mesmo gente, muito fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão gostar, mas primeiro de tudo gente, eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal, vem fazer parte da nossa família, compartilha esse vídeo, comenta no final do vídeo, mas não esquece gente, deixar aquele like já no começo do vídeo para me ajudar, tá bom? Então gente, vamos lá para a receitinha, conforme eu for usando os ingredientes, vocês vão acompanhar comigo e bora lá para uma receita deliciosa no nosso canal Bom gente, já peguei o liquidificador daqui, a gente vai usar 3 ovos, vou colocar eles já aqui 200 ml de leite, o leite está gelado, tá bom? Agora vou pegar aqui uma xícara de açúcar Mais um pouquinho, porque ela não estava cheia gente, ó Mais um pouquinho, assim ó 150 gramas tem essa xícara aqui Margarina Duas colheres de margarina, pronto E vamos bater, tá bom gente? Vamos lá então E aqui meu povo, eu tenho duas xícaras de abóbora Eu vou colocar um pouquinho aqui para bater, não vou colocar tudo ainda, né? Vou colocar um pouco aqui Vou começar a bater esse daqui e depois colocar, né? O restante, tá bom? Então bora lá Agora a gente vamos pôr o restante da abóbora, né? Pronto E vamos bater novamente, tá bom? Bom gente, já coloquei a misturinha aqui, né? Agora eu vou estar usando, gente, aqui ó 250 gramas de farinha de trigo, tá bom? Vou colocando aos poucos aqui, gente, tá bom? A gente mexendo aqui Na nossa misturinha aqui A gente já bateu no liquidificador, né? Vocês foram acompanhando o que eu usei Mas vai acompanhando até o final Para vocês verem, né? Que ainda tem mais coisa que a gente vai usar aqui, gente, tá bom? Então bora lá, gente Bolo de abóbora, gente Com coco, uma delícia Feche bem, tá bom? Misturar tudo A preta e o trigo A preta e o trigo Usando 100 gramas desse coco aqui Pode também, tá fazendo, gente Com o cocô ralado fresco, né? Que você rala ele na hora Pode estar fazendo também com esse daqui, né? De saquinho Vamos lá, gente Vamos por aqui na nossa massa E vamos mexer, gente Vamos mexer suavemente aqui Misturando todo esse coco na massa Olha que lindo que tá, gente, ó Pra untar a forma, gente Vocês podem estar pegando um papel toalha, né? Dobrando ele assim Pega a margarina Vamos pegar um pouquinho aqui E vamos passar na nossa forma Eu vou usar essa forma redonda aqui Olha, é bem prático Passar, né? Contar com o papel toalha Vai espalhando rapidamente, né? Olha, gente Virar mais um pouquinho aqui E não acaba, né? Sujando a sua mão É bem prático mesmo Tá usando o papel toalha Bom, gente Já untei essa forma Até me sentei aqui, gente Porque meu tripé é bem baixinho, sabe? Aí eu vou dar mais uma mexidinha aqui, gente E já vou despejar, né? Essa misturinha, né, Lucas? Olha! Maravilhosa do nosso, né? Bolo de abóbora com coco, gente Vamos lá, agora eu vou despejar, né? Vamos lá, gente Deixa eu ajeitar aqui Olha só Tô despejando tudo aqui já Vou pegar a colher aqui Pronto, gente Depois, de pôr na forma, né? Você dá uma batidinha assim, ó Ou faz assim com a mão, né? Ó, pra concentrar tudo lá embaixo, ó Olha que massa bonita, ó Tá bom? E agora vamos levar pro forno, né? Tempo de forno Eu não vou dar tempo, né, gente? Porque varia muito de forno pra forno O meu forno, ele demora, tá? Pra assar Por isso eu não vou dar tempo Tem forno mais potente Que assa mais rápido O meu demora pra assar, né? Então, gente É quando estiver pronto, né? Daí eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Mas antes, gente Eu quero que vocês vejam Um doce que eu fiz hoje de abóbora Também tá lá na geladeira, gente Sabe? E vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então é isso, gente Vamos levar pro forno agora Essa delícia aqui, ó Vamos lá, então, gente Eu vou levar, né? O nosso bolinho pro forno Tomar daqui de tudo certo, né? E vamos lá, gente E olha, gente Hoje também fiz doce de abóbora Com coco Coloquei tudo aqui Dentro desse pote grande Aqui, ó Tá bem pesado, gente Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha que delícia, gente Olha lá, ó Bem apuradinho Coloquei uns pedacinhos de cravo Esses pontinhos pretos Que vocês estão vendo É cravo Ó E é isso, gente Fiz esse doce maravilhoso, né? Eu não comi, gente Porque, né? Durante a semana Eu não como essas coisas, né? Mas, final de semana Com certeza vai ter ainda Esse doce E eu vou comer com certeza, né? Que ficou delicioso O cheirinho Então, gente Quando abre esse pote aqui Meu Deus Recende esse cheirinho E é isso, gente Então, vamos aguardar, né? O bolo ficar pronto Pra mim vir desenformar E mostrar pra vocês Que delícia Esse bolo de abóbora com coco Então, bora lá E não esqueça De deixar o seu like, tá bom? Vamos lá, gente Olha, gente Ficou pronto Nosso bolo de abóbora com coco Tá querendo o bolo, Lu? Lucas Dá Dá joinha, então Olha aqui Dá joinha, então Olha, gente Ele tá olhando ali pro bolo Fala oi, povo Oh, boy Bom, gente Então, né? Vamos desenformar aqui Vou sentar aqui Pra desenformar, né, Lucas? Vamos sentar aqui E vamos lá, então Olha, meu povo Vamos desenformar Esse bolo aqui Tá quente, gente Mas ele tá sem paciência Pra esperar Vamos lá Dá uma batidinha E vamos lá, gente Tá até quente aqui Pra gente pegar aqui na forma, gente Olha que lindo Olha de fumaça, gente Saiu aqui, ó Bem limpinho Ai, tá muito Olha de fofinho, gente Tá vendo? De fofinho Tá saindo fumaça, Lucas Olha só, gente De quente que tá Mas o Lucas quer Porque quer, né? Que eu desenforme, né? Pra ele tá comendo Essa delícia aqui, ó Bolo de abóbora Com coco, gente Olha, gente Que fumaça Que tá saindo esse bolo Vem Lucas, vem Olha, gente Tem prato ele já trouxe Porque ele quer um pedaço Então, gente Vou esperar só dar uma esfriadinha aqui Já venho cortando Esse bolo pra vocês Bom, gente Então vamos cortar um pedaço pra ele, né? Deu uma esfriadinha aqui Mas ainda tá saindo fumaça Vamos lá, então Oi, gente Deixa seu like E se inscreve no canal Vai, Alex Olha, gente Que delícia, ó Mas tá muito quente ainda Vai esfriar, então Lá na sala Pra você comer, Lucas Olha o pedacinho aqui, Alex Caiu aqui Experimenta É uma delícia, gente Bolo de abóbora Com coco Olha só Que delícia, gente Certo mesmo, gente? É desenformado Depois que esfria, né? Então, gente Chegamos ao final De mais um vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Deus abençoe grandemente A cada um de vocês Que tem me ajudado Aqui assistindo meus vídeos Por inteiro Compartilhado Deixado aquele like Pra fortalecer Gratidão, meu povo Tá bom? Deus abençoe a cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau